Olá, boa tarde a todos e a todas. Esta semana no As Voltas com a União Europeia vou falar-vos um pouco do que é o trabalho das delegações do Parlamento Europeu. Na semana passada não houve o As Voltas, porque eu estive toda a semana no Egito, desde 2009, desde o primeiro mandato que estou ligada à delegação para as relações com os países do Masek. E no Parlamento Europeu nós não temos apenas participação em comissões, também temos em delegações. Esta delegação tem relações com os países da Síria, do Líbano, da Jordânia e do Egito. E nesse quadro o que nós fazemos é receber as delegações parlamentares destes países, ao mesmo tempo que fazemos as nossas visitas oficiais, organizamos as nossas missões oficiais a estes países para poder reunir com os nossos companheiros, os nossos interlocutores, digamos assim, parlamentares, mas também com todas as autoridades do país e organizações da sociedade civil. Porquê que é importante este trabalho? A União Europeia tem acordos de associação com vários países, na realidade como a generalidade dos países, e esses acordos de associação não são apenas de natureza comercial, são de relação de vizinhança, e aliás uma política de vizinhança específica em relação aos países do Mediterrâneo, e nós fazemos o nosso trabalho no quadro desses acordos de associação, ou seja, fazemos um pouco de trabalho de diplomacia. Nesta delegação foram representantes de vários grupos parlamentares, eu, enquanto presidente da delegação, presidi a estes dias, e o que nós fizemos foi poder encontrar-nos, como disse já com os nossos interlocutores diretos, os parlamentares egípcios, ou seja, os membros de várias comissões parlamentares, nomeadamente a Comissão de Negócios Estrangeiros e a Comissão de Direitos Humanos. Podemos reunir-nos também com as autoridades religiosas, com o Papa Tavadros II, que, como sabem, há um Papa para a religião católica românica, tal como a conhecemos, mas também há um Papa para a religião católica, para os cristãos cóptas, ou seja, para os orientais cristãos, e aliás dão-se muito bem os dois um com o outro, e representa a outra parte da comunidade cristã no mundo. Reunimos também com o grande imã, com o sheik da comunidade de Al-Azhar, que é a principal instituição muçulmana do país e da região, e na realidade uma das universidades mais notáveis que existem nesta região, e que é a principal instituição no combate ao terrorismo e ao radicalismo salafista, e tem feito um trabalho incrível em todo o mundo, na tentativa não só de explicar o que é que é a religião muçulmana, como de combater os radicalismos que podem surgir e muitas vezes são associados à religião muçulmana, e que nada tem a ver com isso, mas que tem a ver com terrorismo, pura e simplesmente. E nessa universidade, aliás, começou este ano, em outubro, a ser lecionado o curso de português, de estudos portugueses, de literatura portuguesa, e foi muito interessante poder estar lá no início desse mesmo curso. Enfim, todo o investimento que existe de relação de aproximação dos países que estão ou no Mediterrâneo, ou perto do Mediterrâneo, como é o caso de Portugal, e esta é uma universidade muito importante para manter essa tradição, essa cultura. Reunimos também com organizações da sociedade civil, de direitos humanos, reunimos com os diferentes embaixadores dos países da União Europeia que estão representados, reunimos com a delegação da União Europeia, também que tem presença regular e tem o embaixador no Egito, e a equipa que lida com os diferentes dossiers, e reunimos com os vários setores organizados da sociedade, sindicatos, organizações patronais, enfim, procurámos fazer um levantamento da situação, num quadro do acordo de parceria, do acordo de associação que existe entre a União Europeia e o Egito, mas também no quadro daquilo que são as nossas funções parlamentares, que vão para além disso. A esse respeito, gostaria de salentar as questões relacionadas com os direitos humanos. Nós, no último mandato, desde 2014, já aprovámos aqui no Parlamento sete resoluções no que diz respeito às questões de violação de direitos humanos no Egito. Uma das últimas foi uma resolução que tem a ver com a questão da pena de morte, que ainda é legal no Egito e que faz no Egito o sexto país com o maior número de penas de morte decretadas em tribunal, e faz também, obviamente, um país em que o número de execuções é muito elevado. Essa é uma questão que, obviamente, não se enquadra naquilo que é o entendimento comum dos direitos humanos e nós elaborámos uma resolução no sentido de apelar ao fim da pena de morte e a verdade é que, segundo nos relataram, não só algumas das autoridades, mas também organizações da sociedade civil, é que na sequência dessa revolução que nós aprovámos aqui no Parlamento no passado mês de Fevereiro, houve uma redução muito grande de execuções relacionadas com a pena de morte. Mas, para além disso, também outros casos de direitos humanos. Antes de irmos para o Egito, como é óbvio, fizemos reuniões preparatórias com os diferentes grupos parlamentares, fizemos com organizações da sociedade civil e recebemos várias queixas relativas à violação de direitos humanos. Aí tivemos a oportunidade de reunir com vários ativistas que, de certa forma, têm sido perseguidos. Podemos discutir com eles legislações recentes em relação às quais não se sentem confortáveis. Ativistas que têm os seus bens congelados, que estão proibidos de viajar e de sair do país. Enfim, todo um conjunto de situações que claramente não cabe dentro do artigo de proteção dos direitos humanos no quadro do acordo de associação que a União Europeia tem com o Egito. Nessa sequência dessa visita, da missão anterior, já esta semana começámos a trabalhar na sequência e, por exemplo, estamos a trabalhar numa resolução para levar a plenário, já na próxima sessão, sobre a violação de direitos humanos em alguns casos específicos, nomeadamente no caso de Amal Fatih, uma ativista que se viu abraços com a Justiça e com as autoridades egípcias e, neste momento, enfrenta uma acusação de terrorismo, ela que nada tem a ver com redes terroristas, mas começou por denunciar um caso de assédio sexual quando foi detida numa manifestação e, a partir daí, as autoridades começaram a persegui-la. A verdade é que o marido da Amal Fatih é o presidente da principal organização de defesa dos direitos humanos no Egito e ela agora vê-se abraços como uma acusação sem qualquer fundamento e, por isso, nós apelamos a que a sua situação seja tida em causa, em conta, peço desculpa, tendo em conta aqueles que são os padrões mais elementares da defesa dos direitos humanos. Mas isto é apenas algum do trabalho que se faz e, obviamente, faz-se também um trabalho no sentido da cooperação, do diálogo, daqueles que são os nossos parceiros e que têm uma agenda comum em alguns domínios. O Egito não é exceção, temos, no entanto, este problema que é o agravamento a cada dia que passa da situação de liberdade de expressão, do controle da liberdade de expressão, dos direitos humanos, do direito de manifestação, da liberdade sindical e tudo isso são queixas que nos chegam em relação às quais temos que dar resposta, não no sentido de ingerência, mas no sentido de dialogarmos diretamente com as autoridades e com as pessoas que nos fazem chegar a estas queixas. Bem, isto é uma coisa, uma forma muito resumida de tentar pôr num vídeo o que foi uma missão parlamentar. Vamos dar continuidade ao trabalho na delegação dos países do Maastricht. Seguramente teremos ainda muito trabalho pela frente, teremos que produzir o relatório da missão para apresentar também às diferentes instituições europeias e à própria Conferência de Presidentes do Parlamento Europeu. Neste mandato já não haverá mais missões fora da União Europeia, mas iremos ainda receber parlamentares destes países. Espero que tenham percebido um pouco melhor do trabalho que fazemos nas delegações e por esta semana fico por aqui. Na próxima semana encontramos-nos.